O país desgraça maldita. Olá, bom dia. Estou aqui em Brasília. Eu vou lhe falar uma coisa a vocês, viu? Eu vou morrer assim, de cabeça erguida, porque no dia que eu vim para o fórum lá em Santa Catarina, a desgraça desses caras tá louco. É tanto gemido, gente. É tanto gemido. É tanta, sabe, mexida no meu órgão genital. Tá inchado. A menstruação foi embora e voltou. De tanto ela estocar, mexer no meu órgão genital. Tá inchado, doendo. O cara tá o tempo todo... O tempo inteiro, entendeu? E eu botando o nome da minha família. Ah, que vai se foder, porque eu vou estrupar, que eu vou desgraçar, porque eu vou foder com ela. Ah, que, 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 ah, e aí, ó como as pessoas estão espantadas, ó. Ó, as pessoas estão espantadas. E eu não posso fazer nada. Que justiça é essa desgraçada. A assassina que dá o direito de um bicho. Uma desgraça maldita dessa. Fazer uma coisa com mãe de família, pai de família e ninguém faz nada, meu Deus. Ninguém faz nada Não precisa fazer justiça Com a desgraça dessa O ser maldito O cara passou duas noites Ai, 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 ai Ai, transa É pra transar com essa cachorra Aqui é ela não Aqui é a sobrinha dela Mas tá por dentro da tabaca dela Ai, 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 ai Ai, ninguém faz nada Ninguém faz nada O cara mexeu agora no celular Colocou a imagem no celular Aqui não der pra as pessoas saber Porque é assim que ele faz Uma desgraça dessa que tem poder Um bicho Um assassino, gente Um assassino De salvador a todo lugar do mundo Que eu vou ter a ação desse homem Ele tá matando essa família Pra colocar, pra transformar em produto Pra poder vender Socorro Socorro, gente Que desgraça Socorro Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu cramo a desgraça da justiça A justiça A justiça Faz alguma coisa Que eu não tô aguentando mais Sexo digital Tortura eletrônica Sistema de escravo mental Bota na gente pra virar lixo Bicho Pra poder vender Está na rede social Rede Globo SBT Prefeitura de Salvador E todos No lugar Socorro Eu peço socorro Por favor Bom dia O sistema digital Que tem feito na minha vida Desgraça Eu tenho vivido de tortura O tempo inteiro Inventando um sistema de tecnologia Que as pessoas transam Como se fosse um homem Tendo contato fisicamente E tem dois dias viajando De Santa Catarina pra cá O cara transando Brincando Me colocou no sistema de televisão Tá arruinando com a minha vida Programa, tragédia Desgraça É pra ser só E ninguém faz nada Essa desgraça É pra ser só O monstro, meu Deus, 8 pessoas, oh meu Deus, eu não aguento, eu quero a noite toda. Ai, 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 a família, ai, fulana, fulana, se é desgraça, não adianta gravar, não adianta você fazer nada, não adianta você fazer nada, porque ninguém vai tirar ele das minhas mãos, sua família toda está nas minhas mãos. Se é desgraça, eu trabalho com programação, eu programo, eu programo o fim e a vida e eles são bichos, eles são bichos e eu vou lhe internar, eu vou te enlouquecer, desgraça. E ninguém faz nada, meu Deus, as pessoas estão cheias de dinheiro, de poder, ninguém pode fazer nada. Socorro! 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 Ai meu Deus Eu estou usando uma tortura E ninguém faz nada O cara está acabando com o meu cérebro Rindo, dando risada Eu faço Eu tenho poder cachorra Se eu vadia Ninguém está vendo Ninguém sabe o que é isso E quem sabe não faz nada Porque ninguém vai tirar você Se eu vadia, vagabunda Eu faço Não adianta Se eu choro é meu alimento Não adianta se eu choro é meu alimento Ela começa a gemer Aqui é só subiu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Que confia na vida Ai meu Deus A missão está ordenando Eu tenho que ouvir Acabar com todo mundo E ele iria e dar risada ao teu poder Eu faço Rácia desgraça Eu faço Eu venho falar Vem falar da Rede Globo Eu faço Globo é você Se a puta A gente bota o nome de vocês Pra se fuder você A Globo é o império Não vai dar nada Se a puta Eles estão aqui pulando Está pulando pela minha cabeça Está pulando pela minha cabeça Está pulando pela minha cabeça Eu faço Ai, Deus. Dinheiro maldito, que poder maldito é hoje. Tanto homem, Deus, tanto homem, lasco e agonhado. Eu não estou libertada, eu não sei o fato, meu Deus. Vagabunda. Fiquei gravando, vagabunda. Fiquei gravando o sulado da sua família, você se fudeu. Todas as vítimas, você foi na casa das suas amigas, vítimas todas. A gente controla o mundo, senha vagabunda, senha vadia. Lá, quando você voltar, é doença. Eu injeto, eu conecto na mente dele. É doença. Você vai se fuder. Você, Rosângela, vai se fuder. Você vai se fuder. Imite-se, a puta. Quanto mais você fala, mais eu adoro. Não, não, não. Se joga, puta. Se joga e devia tudo embaixo. Se joga, puta. Se joga e devia tudo embaixo. Se joga. Ah, você vai ter que pagar o dinheiro dos outros, não foi? Ela falou no morro antes de você devolver o dinheiro pra ela. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau.